Podcast Unesp Uma equipe de quatro alunos do curso de graduação em Relações Internacionais da Unesp em Franca participou da terceira simulação do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, promovida pela UNO Brasil, que ocorreu no dia 19 de outubro em Brasília. O grupo, orientado pelo professor Tiago Romero, foi um dos 15 selecionados pela organização entre as diversas universidades participantes. Em uma simulação cuja temática era a violação dos direitos humanos contra os seus defensores, a equipe representou a delegação da Coreia do Sul. Faziam parte da equipe os alunos Isabela Baitelo, Vinícius Beloto, Lívia Baesso e Lucas Otanari. Tiago Romero, professor substituto de direitos humanos da Unesp em Franca e orientador da equipe, faz um panorama da participação do grupo. Logo no início agora do segundo semestre, houve um edital, formulado pelas Nações Unidas a nível Brasil, para um evento que se chama Terceiro Simulado de Conselho de Direitos Humanos. Esse simulado, ele atrapalha os alunos, os graduandos de Direito e de Relações Internacionais, ou também de outras graduações até, para simular o que acontece dentro do Conselho de Direitos Humanos da própria ONU. Então, houve a inscrição da equipe, da equipe Unesp Franca, do pessoal de Relações Internacionais, através de um dossiê. Esse dossiê foi aprovado, foi muito concorrido, esse simulado, né, esse evento foi bastante concorrido, e foram escolhidos só 15 equipes. E a Unesp Franca foi uma das equipes escolhidas, Terceiro Simulado do Conselho dos Direitos Humanos. Então, foi um evento bem interessante, que comemorou 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Unesp Franca representou a delegação da Coreia do Sul, através de um sorteio, teve bastante entusiasmo da equipe, foi discutido as violações de Direitos Humanos que acontecem no mundo, principalmente contra os defensores de Direitos Humanos. Até um dos que motivou a elaboração de um dossiê na hora da inscrição, foi o caso da Irmã Dorothy, que era uma defensora de Direitos Humanos aqui no Brasil. Então, foi uma pluralidade de conflitos que foi envolvido nesse debate do Conselho, né. Nesse simulado também que aconteceu em Brasília na última semana, eles puderam discutir aí a posição da Coreia do Sul dentro dos impasses de nativos, de questões de gênero, de transexualidade. Então, são esses novos movimentos aí de Direitos Humanos que têm vencido algo de conflitos, né, entre os Estados. Então, foi uma participação bem interessante, assim. Eles foram muito engajados, no sentido crítico, de defender o posicionamento de um país oriental, às vezes deixar de lado um pouco essa parte moral ocidental que nós temos e tentar simular o entendimento de um país oriental, né, que foi a Coreia do Sul. Romero sinaliza a relevância do trabalho para os alunos e para a Unesp. A relevância está participando dos alunos, primeiro, porque é um evento que é incubado dentro das próprias Nações Unidas, né, dentro da própria ONU, a nível Brasil. Isso tem uma representatividade internacional muito grande e isso é como se fosse um estágio, né. Traz para o aluno toda a vivência dentro de um ambiente diplomático internacional. Para a universidade, mostra o reconhecimento, a capacidade e o engajamento, por conta da sessão muito restrita de universidades participantes. Houve um número muito grande de inscrições para a participação nesse segundo lado, que é a sua terceira edição já. E apenas 15 universidades do Brasil inteiro foram escolhidas. E a Unesp Franca foi escolhida. Essa equipe foi totalmente incapacitada. Houve um engajamento deles, eles são extremamente competentes e isso é um reflexo da própria universidade na vida dos quatro alunos que participaram. Amanda Fernandes, de São Paulo, para o podcast Unesp. Podcast Unesp. P. . . . . . . . .